Muito bem, então a gente viu no vídeo passado que a gente pode utilizar esse instrumento como a medida da evapotranspiração, tá? Cálculo bastante simples, pega o que evaporou no tanque e multiplica para o 0,68, tá bom? Aqui para nós você vai multiplicar para o 0,68, mas é bom lembrar que se você quiser ser mais preciso na medição e em pesquisa, se faz assim, você tem que fazer um controle também, né? Da umidade relativa do ar, medir a velocidade do vento e se ao redor dele, que esse aqui é o mais fácil de saber, né? É gramado ou não, tá bom? Então você vai retirar de uma tabela. Eu não mostrei essa tabela nem a necessidade da gente abordar aqui nesse momento, tá bom? É só pegar o que evaporou no tanque e multiplica para o 0,68 e você estima a evapotranspiração de referência e você já sabe o que é evapotranspiração de referência, tá bom? Então, um método que eu acho muito bacana, mas não existe só ele, né? Existem métodos mais, digamos assim, mais complicados, com aplicação de forma muito mais complicada, como é o caso do Penman-Montite, e ele é considerado, esse Penman-Montite é um método considerado muito mais preciso do que esse, inclusive, quando esse aqui foi desenvolvido, ele teve que ser comparado com o do Penman-Montite, que é aceito, digamos, universalmente, né? Mundialmente, digamos assim, né? Penman-Montite, mas o Penman-Montite, a fórmula é enorme, eu já tentei aprender o Penman-Montite, pessoal, é chato, exige muitos parâmetros, você tem que sair calculando uma coisa e depois calcula outra e vai aplicar na fórmula e está prezando disso, daquilo, então é muitas coisas para se calcular, eu não vou abordar, né? Vocês não vão ganhar muita coisa se vocês aprenderem a calcular manualmente o Penman-Montite, nenhum agrônomo calcula, nenhum pesquisador faz o cálculo através de uso de software ou de planilhas eletrônicas, tá? Excel, por exemplo, né? Aí você calcula, mas manualmente não se faz. Esse aqui, que é o método matemático, que é o chamado método de Hargreaves-Samanen, né? Hargreaves-Samanen são os dois autores que ajudaram a desenvolver, né? Esse método. Eu gosto dele porque ele é bem aceito para as regiões áridas, como é o nosso caso, né? Semi-áridas, ok? Ele é bem aceito, é bem aceito. E a fórmula em si não é complicada. Você pode ver aqui que a fórmula exige poucas coisas e de fácil obtenção, né? Poucos parâmetros de fácil obtenção. Por exemplo, a fórmula diz o seguinte, 0,0023, que é da fórmula, vezes 1RA, e esse RA você tira de uma tabela, vou já falar sobre ele, eu tira de uma tabela, vou mostrar essa tabela para vocês. Você não vai decorar isso aqui, agora tem que tirar, tá certo? Aqui você tem temperatura máxima e a mínima, né? Alcançada durante as últimas 24 horas, que você pode medir através de um termômetro simples como esse aqui, né? Tá certo? De um lado ele mede a temperatura máxima, do outro ele mede a mínima. Por exemplo, não sei se vocês conseguem ver aí, mas eu vou medir aqui a temperatura máxima alcançada até nesse momento, tá? Aqui tá dando quase 24 graus, talvez 23,5, mas vamos ficar nos 24. 24 graus de máxima e a mínima você lê nesse aqui, a mínima também foi de 24, tá certo? É o que tá mostrando aqui, tá bom? Ele tem um botãozinho aqui que quando você anota a leitura que você fez, você aperta esse botão, aí tem um filamentozinho aqui de plástico, eu acho que é de plástico ou de vidro, não sei. Ele vai cair e vai ficar aqui. Opa, perdão pessoal, peraí, peraí, eu cometi um equívoco aqui, ó. Peraí, peraí, peraí. Essa leitura que eu estou fazendo no próprio bulbo é a temperatura atual, tá certo? Então 24 graus é atual, ó. 24 graus aqui e aqui, temperatura atual. A temperatura máxima eu vou medir na ponta de baixo desse filamentozinho aqui, que eu não sei se é plástico ou é de vidro, tá? Se é plástico ou vidro, tá bom? Então, é nessa ponta aqui, ó, que eu faço a máxima, certo? Na ponta eu faço a máxima. Então a temperatura máxima que eu vou conseguir ler aqui, ó, não sei se vocês conseguem, 35, 36, 37 graus de máxima. Por quê? Porque esse filamento ele vai ficar subindo e descendo. Então quando ele sobe, ele empurra esse bichinho aqui pra cima e fica. Aí quando ele desceu, tá vendo que ele desceu? Aí ele desceu, em algum momento ele desceu daqui pra cá. E esse filamentozinho aqui ficou. Então você mede o que está aqui marcado. 37 graus de máxima. E a mesma coisa com esse filamento. Ele vai empurrar pra cima, depois ele desce e fica, né? Aqui tá dando... 20... 22 mais ou menos. 22 de mínima. Tá bom? 22 de mínima. 37 de máxima. Então é muito fácil. Quando você faz a leitura, você aperta esse botão aqui no meio, aí esse filamento cai em cima desse filamento de mercúrio, né? E esse aqui vai cair em cima desse filamento aqui de mercúrio. Aí quando a temperatura for oscilando, ele vai empurrando novamente pra cima. Então no outro dia você faz uma nova leitura. Sempre medindo aqui, né? Nessa parte de baixo. E medindo aqui também. Aqui mede a mínima e aqui mede a máxima, tá? 30, 50 reais um bichinho desse. Então essa temperatura máxima e mínima, você vai jogar nessa fórmula aqui, elevado a 0.5, né? Que é da fórmula. E essa média aqui, professor? É uma média aritimétrica muito simples. Só somar e dividir por 2. A máxima e a mínima. Lembrando que essa média aqui não é a média que as estações climatológicas fazem, né? As estações climatológicas, quando vão dar pra, digamos assim, pra uma TV, por exemplo, dizer a temperatura média em torno de ontem, né? Foi em torno de tanto. Eles medem 3 horários diferentes. As 9 horas da manhã, 3 da tarde e 9 da noite. E faz um cálculo de média, mas não é uma média simples, é uma média ponderada. Eu não sei se os parâmetros de ponderação é 1, 2, 3, ou se é 2, 3, 4, ou 3, 4, 5. Mas quem sabe o que é média ponderada, sabe do que eu tô falando. Mas, na verdade, no nosso caso aqui, e pra utilização desse método, você pode utilizar essa média aqui, né? Você vai nos livros de irrigação, nas circulares técnicas da Embrapa, e você baixa, né? Inclusive, eu aconselho você estudar a circulares técnicas da Embrapa, eu aprendo muito sobre irrigação quando eu leio. É só somar e dividir por 2, tá ok? Mas eu posso utilizar a média também dada por uma estação climatológica. Me dê a média, a máxima, qual é a mínima, e a média foi quanto, foi tanto, embora não seja através desse cálculo, mas eu posso usar também, tá bom? Então, essa formulazinha eu consigo calcular, estimar a evapotranspiração de referência, ou ET0, dado em milímetros por dia, tá bom? Então, eu só tenho agora que mostrar a vocês, né, o que é essa radiação extraterrestre, radiação extraterrestre, que também a unidade é milímetro por dia. Pessoal, no topo da atmosfera, tá chegando radiação do Sol, não tá? Lá em cima? Tá. Aqui embaixo também chega, lá em cima chega também. Só que lá em cima chega mais radiação do que chega aqui embaixo. Então, a capacidade de transformar a água na forma de vapor, né, que o Sol, né, é capaz, lá em cima é maior do que aqui embaixo, porque de cima pra baixo, né, até chegar na superfície da Terra, perde força. Essa radiação, né, perde força. Então, esse RA é uma, eu entendo dessa forma, que é uma estimativa da evapotranspiração da água, né, ou evaporação, já que lá em cima não tem plantas e tal, uma estimativa da evaporação da água, né, proporcionada no topo da atmosfera, tá, em milímetros por dia, tá? Então, por exemplo, nessa tabela que vocês estão vendo, né, eu tenho uma estimativa da evapotranspiração, né, da evaporação de água na superfície, tá? Claro que lá não vai ter água pra você medir essa evaporação, preste atenção, né, é uma estimativa, é como se eu tivesse água na superfície, eu não sei como é que eles fazem essas medidas, tá, pessoal? Mas eu tenho um software que faz essa estimativa, e depois eu vou mostrar pra vocês esse software, quando a gente vai calcular esse RA. Diariamente, o dia que você quiser calcular, você calcula, isso aqui é só pro 15º dia útil, 15º dia de cada mês, tá? É bom você saber disso também. Então, assim, se tivesse água lá na superfície, com a quantidade de radiação solar que chega, a capacidade, né, de evaporar água, por exemplo, pra um mês de junho, que é, tô gravando hoje, 14 de junho, Marca aí, Pernambuco, em torno de 5 graus e 53 minutos, a latitude, né, vamos aproximar aqui pra 6 graus. Então, no dia 15 de junho, amanhã, a capacidade lá em cima, no topo da atmosfera de evaporar água, da radiação solar, é equivalente a 12,8 milímetros por dia, ou seja, a capacidade de evaporação de água lá em cima é muito maior do que aqui embaixo, porque perde força. Ainda bem, né, porque quando você faz cálculo de evapotranspiração aqui, chega a 3, 4, 5, né, sempre menor do que esse valor aqui, ó. Isso é bom, né, sinal que aqui embaixo a evapotranspiração é menor, porque se fosse, aqui embaixo, a evapotranspiração fosse igual, né, a evapotranspiração, a evaporação, né, que ocorre lá em cima, o gasto de água na irrigação seria muito maior do que é hoje, tá bom? Então, é isso que eu quero que vocês entendam dessa radiação extraterrestre. Eu não vou cobrar conceito, mas eu vou cobrar o uso, cobrar o uso dessa tabela, porque esse RA sempre vai ser dado nos problemas, você não vai calcular o RA, né, embora você possa estimar ele através de software, tá? E aí você, e ele é medido, né, por exemplo, eu fui uma vez com uma turma lá na Barreira do Inferno, o camarada estava explicando a questão de foguete e tal, e algumas medidas que eles mandam foguetes de clima, para medir parâmetros climatológicos, aí uma coisa que eles me dão, né, é radiação extraterrestre. Ah, então é assim, né, você manda um foguete lá, ele solta um aparelho, esse aparelho mede, né, Então eles não mandam água para lá para evaporar, mas é o equivalente, eu quero que vocês entendam que é o equivalente. Na cidade de Macaíba, latitude 6 graus, no mês de junho, no topo da atmosfera, tá, chega radiação solar suficiente para evaporar 12,8 milímetros de água por dia. É esse entendimento que eu quero que vocês tenham, tá certo? Ok? Então vocês não vão decorar, né, mas vão ter que saber usar. Eu vou ter que dar para vocês a latitude do local e o mês. E lembrando que aqui é só do 15º dia útil. Professor, e se for 9 de setembro, 10 de outubro, outro dia qualquer? Não, vamos utilizar esse aqui. Se você for usar a tabela, você só vai utilizar do 15º dia útil, tá bom? Embora quando você utiliza software, como é o caso do Cervap, eu vou mostrar para vocês em um outro vídeo, né, você, o próprio software faz o cálculo da radiação extraterrestre, né, ou do RA, para aquele dia que você está calculando. Hoje é 14 de junho, ele vai calcular o RA para 14 de junho e não para o 15. Eu não sei se vai ficar parecido, vai ficar igual, mas eu acredito que fica próximo, né, tá certo? Ok? Muito bem, pessoal, aqui eu coloquei uma tabela de 0 até 8 graus de latitude, e essa tabela você só pode usar se for latitude sul, mas eu não quero que você se preocupe, porque eu não vou dar latitude norte, sempre vai ser que o Brasil quase todo é latitude sul, né, Rio Grande do Norte todinho é latitude sul, então você não vai se preocupar, ah, pessoal, é a tabela de latitude norte ou sul? É sul, é essa tabela que eu estou mostrando para vocês. Só para vocês entenderem que se eu fosse fazer um cálculo, usar esse método aqui, para calcular evapotranspiração lá nos Estados Unidos, no estado de Utah, por exemplo, eu não poderia utilizar essa tabela, porque essa tabela para o hemisfério sul, eu teria que ter a tabela para o hemisfério norte. Eu não tenho essa tabela do hemisfério norte, acho que no livro do Salacier Bernardo de irrigação, né, Manual de irrigação do Salacier Bernardo, ele tenha essa tabela também para latitude norte, mas para a sul eu tenho certeza, para a norte é dúvida, mas eu acho que ele tem da norte também, tá bom? Que é um livro bem mais completo de irrigação, tá certo? E você precisa da latitude do local, o que significa dizer que você precisa, vai na internet e você está cultivando lá, Macaíba, né, escola agrícola, por exemplo, né, dá um jeito, entra no Google Earth, por exemplo, localiza sua propriedade lá, você consegue fácil, fácil, saber qual é a latitude do local ali que você está plantando, em qualquer região ali dentro da escola agrícola, eu consigo saber, dentro da cidade, né, se você está na horta, tem como você saber a latitude, se você está lá no pomar, tem como você saber a latitude, tá certo? Se você está lá no aviário, onde tem aquele aviário lá, tem como você saber lá tudo ali com o Google Earth, que é um programinha que você baixa da internet gratuito, instala, e é um programinha que você vai ver fotos da escola agrícola, da cidade, do mundo, né, e também vai conseguir medir distância, medir áreas, né, áreas planas de propriedades ali, nas aulas de topografia eu mostro, eu ensino meus alunos a utilizar isso aí, caso sirva, né, para alguma coisa, para vocês, para alguma coisa, tá certo? Aqui eu botei só de 0 a 8 graus, mas a tabela que tem na postilinha de vocês, ela vai além disso, tá certo? Atenção para pegar o meu celular! Vai além disso, tá certo? Então, pessoal, é... Eu acho que vai até uns 30 graus de latitude, eu não estou lembrado, eu botei aqui só 8, porque se eu for botar a tabela toda que tinha lá, ficaria muito, muito pequeno os números, tá bom? Então, vamos resolver só esses exemplos para a gente fechar, para a gente fechar aqui, tá? Então, vamos lá, ó, calcular método matemático, a gente já viu que do tanque classe A, deixa eu voltar lá, ó, é só pegar o que evapora do tanque e multiplica por um coeficiente, que nós vamos considerar 0.68 aqui para nós, tá bom? Anote isso aí no caderninho de vocês, tá certo? Vamos resolver esse exemplo aqui, ó. Calcular o valor da ET0 em Parnamirim, né? Então, eu preciso da latitude, é essa latitude que eu peguei da internet, 5 graus 54 minutos, mas eu tenho que converter para graus para usar aquela tabela. Então, se eu converter 5 graus 54 minutos, dá 5.9 alguma coisa, né? Deixa eu ver aqui na calculadora científica, 5 graus 54 minutos, isso vai me dar 5.9, 5.9 graus é 6, então a gente vai aproximar para 6. Para o dia 9 de setembro, né? Mas nós vamos utilizar a tabela, esse valor para setembro, ó, 6 de latitude, esse valor aqui que vai dar 15, né? Setembro e 6 de latitude, aproximando para 6, né? 15, isso aqui é do dia 15, é para o seu aí do dia 9, aí não tem como, a gente não tem aqui para o dia 9, só se eu utilizasse um software, aí ele calcularia, né? 9 de setembro, sendo os valores da temperatura máxima 32,4 e a mínima 18,2. Vamos lá? Então, deixa eu mudar aqui para a caneta, para a gente encerrar esse nosso vídeo de agora, né? Deixa eu ver aqui a cor, corzinha branca, fica mais legal. Pessoal, vamos lá. Então, eu estou querendo a ET0, eu não tenho essa ET0. Lembrando, é medida em milímetro por dia, por favor, não esqueça disso, tá? Anotem aí. A latitude do local, eu vou colocar aqui, ó, latitude, certo? A latitude é de 5 graus, 54 minutos. Eu não dei, minuto é um tracinho, né? Eu não disse lá que era sul, mas é sul, né? Latitude, você tem que dizer se é sul ou norte, sul, tá certo? Mas, quando eu converto aqui para graus na calculadora científica, ele me dá 5,9 graus. Que nós vamos aproximar para 6, tá bom? 6, 6 graus aqui, para poder usar a tabela, né? Claro que, quando a gente está pagando, assim, graduação, que aí os professores exigem um pouquinho mais da gente, eu posso saber através de uma técnica chamada de interpolação. Eu sei que se fosse 4 graus, era 15,5, como é 6, é 15,8, mas 5,9, está aqui, ó, entre 4 e 6. Seria quanto? Tem como eu estimar? Tem. Provavelmente vai dar muito perto de 15,8. Então, assim, não vou fazer esse cabo de interpolação. Não precisa vocês aprenderem nesse momento comigo, a não ser que vocês perguntem em uma aula presencial, outro dia que a gente se encontrar, e você peça como é que eu faço essa interpolação. Mas não há necessidade, não, tá? Você aproxima para o inteiro mais próximo aqui, ou 4 graus ou 6 graus. Se ficou aqui 5 graus exato, aí eu faria essa interpolação, eu faria. Mas se aproximou mais para 6, eu boto 6. Se aproximou mais para 4, eu boto 4, tá bom? Então, 6 graus de latitude, vamos colocar aqui o RA, que a gente pegou na tabela que deu 15, né, pessoal? O RA, que a gente pega na tabela, é o equivalente a 15 milímetros por dia, ou seja, a quantidade de calor, né, que é chamada de radiação, que chega lá em cima, ela é suficiente para evaporar 15 milímetros de água por dia. Se chegasse aqui, aquela radiação evaporaria 15, e não que evapora hoje, né? Só para voltar mais uma vez, 6 graus de latitude, mês de setembro, setembro, você faz o cruzamento aqui, né, certo? E vai dar 15, tá bom? Muito bem. A temperatura máxima é de 32,4, vamos lá, máxima é TMX, 32,4 graus, a mínima é TMI, 18,2, e a média? Veja, como eu já mostrei, né, a média, você vai pegar a máxima, que é 32,4, vai somar com 18,2, e vai dividir tudo isso aqui, né, a soma, por 2. Pode fazer desse jeito aqui, que a gente não está cometendo erros graves, não, tá? Na verdade, o livro de irrigação recomenda você fazer isso mesmo, né? 32,4 mais 18,2, isso me dá 50,6, pessoal, certo? Isso aqui me deu 50,6, que quando eu dividir por 2 vai dar 25,3, que é a média, né? 25,3 graus é a temperatura média. Agora eu vou colocar aqui embaixo a formulazinha para a gente poder calcular. Vocês vão colocar exatamente dessa forma que eu estou colocando aqui na calculadora, então vamos lá, ET0 vai ser igual. Como é que eu começo, professor? Vocês vão digitar aí na calculadora, 0,0023, que isso aqui é da fórmula, tá bom? Vez o RA, bota Vez, né, aí vai aparecer o sinalzinho de Vez na calculadora científica, RA aqui é 15, 15,0, ok, ou só 15, né? Vez, aí vocês vão abrir agora parênteses, ó, abre parênteses, aí coloca a temperatura máxima, 32,4, pessoal, é menos ou é mais agora? Deixa eu ver lá na fórmula, menos, menos, né, menos, é 18,2, esse 8 ficou horrível, né? 18,2, fecha parênteses e eleva ao... opa, ao quadrado não, né? Opa, peraí, eleva ao quadrado não, você vai elevar a 0,5, deixa eu apagar esse 2 aqui, elevar a 0,5, pessoal, tá? Fecha o parênteses e vai botar aqui 0,5. Na minha calculadora, a tecla que eu uso é a x ao quadrado, tá? Mas pode ser que na de vocês seja y ao quadrado, o mouse está dando aquela paradinha de sempre, né, como é de praxe, deixa eu ver se ele volta ao normal, voltou. Então, ou x ao quadrado ou y ao quadrado, tá bom? Tem que apertar ela, aí digita 0,5, né, porque essa vírgula aqui é o nosso ponto da calculadora, tá bom? Aí, continuando, vez, tudo isso aqui na tela da calculadora, vez, aí você vai abrir parênteses de novo aqui e vai colocar a média, que é 25,3 mais 17,8 que é da fórmula. Fecha parênteses aqui, pessoal. Pessoal, quando você colocar tudo isso aqui na tela, do jeito que está aqui, e apertar igual, digitar igual, aí vai dar o valor, que aí eu vou ter que botar agora na minha calculadora. 0,0023 vezes 15 vezes, aparentes, 32,4 menos 18,2, fecha parênteses, elevado, pessoal, perdão, hein, cometeu um erro aqui, ó, não é x ao quadrado nem y ao quadrado não, esquece, hein, preste atenção. O x ao quadrado, eu pegaria isso aqui e elevava só a 2, né, e iria aparecer um 2 aqui, então isso aqui que eu ensinei está errado. Eu cometeu um erro aqui. A tecla que vocês vão apertar, na minha calculadora tem essa tecla que é um x elevado a um quadrado, ó, quando está elevado a esse quadrado aqui branco, eu sei que é um valor elevado a um expoente qualquer, aí eu aperto ela e depois digito 0,4, ou 5, tá bom? Então não é x ao quadrado nem y ao quadrado não, por favor. Outras calculadoras, aí sim, eu tenho uma outra calculadora, um outro modelo, uma sharp, que é y elevado ao quadrado, ó, já não é x, tá? Mas não importa, tá bom? Então, para elevar um expoente qualquer, é essa tecla aqui, ó, ou essa. Para elevar ao quadrado, é x ao quadrado ou y ao quadrado, tá bom? Então, só que elevado a 0,5, né, aí na minha calculadora, quando eu digitei elevado, ele abriu um parênteses aqui sozinho, ó. Aí eu digito 0,5 e eu vou e fecho esse parênteses aqui, tá? Mas provavelmente na de vocês não vai aparecer esse parênteses inicial aqui, ó, antes do 0,5. Isso aqui é um trastinho que não era para ter entrado, tá? Então eu vou fechar parênteses aqui, né, porque apareceu, aí vezes, aí vou abrir parênteses, colocar a temperatura média que é 25,3 mais 17,8 e vou fechar o parênteses. Pronto. Coloquei tudo isso aqui na calculadora, tá? Deixa eu apagar aquele pontinho ali, pessoal, que já é feia a minha letra com essa caneta, né? Aí é do Asuka. Então quando eu aperto agora igual, aí vai dar 5,6, pronto. Isso aqui me deu 5,6, né, milímetros por dia. Esse é o valor da minha evapotranspiração de referência, ou ET0, tá certo? É uma estimativa da evapotranspiração de qual cultura? Da grama. Como é que eu converto para evapotranspiração da cultura? Aí nós vamos ver no próximo slide. Parece que não fica muito acima de 30 minutos. No próximo slide a gente vai ver como se calcular a evapotranspiração da cultura, que não é difícil também não, tá bom? Então, pessoal, ó, anota isso aqui, nessa sequência que eu fiz para vocês. Anote no caderno de vocês. Hum, ó, se você estiver só assistindo, está cometendo erro. Já falei isso para vocês. Se você estiver só assistindo, não está anotando, não está fazendo cálculo nenhum, você está cometendo erro. Se você estiver deitado na rede, só assistindo no celular, boa sorte, não vai se dar bem, tá bom? Porque tem que fazer esses cálculos aqui, tá ok? Por enquanto, nesse momento, é o melhor que eu posso fazer com vocês, tá certo? Eu peço desculpa se vocês não acharem que merece coisa melhor. Eu acho até que merece, né? A aula presencial é muito melhor do que isso aqui. Eu, pelo menos, acho. Mas eu estou fazendo o que posso aqui. Eu estou dando aula como se eu estivesse dando aula para vocês agora, presencialmente. Tá bom? Ficamos por aqui, anota aqui. No próximo vídeo, nós vamos ver como calcular a evolução da cultura agora, tá bom? Vamos entender o que é e vamos ver como é que se calcula. Tá certo? Que Deus abençoe a família de vocês e a todos vocês, ok? Até lá.